Olá pessoal! Olá pessoal, aqui é a Goretti. E aqui é o Eric do canal Vivendo Fora do Brasil. Vocês perceberam que nós demos uma sumida, mas foi uma sumida sim porque nós estamos com uns projetos, está tomando muito o nosso tempo. É, a gente não está tendo tempo para fazer os vídeos com mais frequência. Hoje que a gente deu uma paradinha um pouco mais cedo, então a gente veio aqui dar uma andada no Centro Histórico e aproveitamos para falar com vocês que está tudo bem. O pessoal está perguntando, está preocupado se aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada, a gente está tudo bem, mas foi por falta de tempo mesmo. Então a gente vai estar voltando aí sempre que possível tentar, talvez não com tanta frequência, mas toda semana tentar colocar alguma coisa. Aproveitando então o domingo aqui, a gente só para dar uma participação para vocês, nossos inscritos estavam perguntando por que sumimos, por que acabaram os vídeos, mas a gente está bem sim. E vamos continuar postando alguns vídeos aí. Vamos tentar no máximo um vídeo por semana aí, dando algumas dicas aqui ainda de Valência, algumas pessoas querendo vir para cá, então pode contar com a gente que a gente vai estar aqui disposto a ajudá-los. Hoje a gente não programou nada, então a gente veio caminhar e por coincidência é o dia da patrona aqui de Valência, então teve alguns eventos aqui na cidade, então vocês vão ver algumas filmagens aqui sobre a festa que teve, mas não foi nada programado. Provação Toto Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.